Ué, 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 cheguei, chegando, hum, que beleza, mais uma semana passou, estamos aqui todos fortes, salados, se dê força pra ver esse canal, né Rafael? Estou te ajudando, ai, muito obrigado, hoje mais um pouquinho da nossa galeria virtual. Hoje na nossa galeria virtual, um trabalho doideira, doideira, doideira. Qual é a doideira que eu fiz? A doideira que eu fiz é ouvir no computador um anúncio de um concurso de desenho. E quer saber? Vou participar, vou participar pra ver o que que dá. Claro que eu não vou adiante. Fazer não importa de onde vem, o importante é participar. Não interessa ganhar ou perder, o importante é participar, ver se ali, uau, observar diferentes trabalhos. E resolvi colocar loucura, algo diferente, algo novo. E é o que eu vou falar um pouco pra vocês aí, aqui, na nossa galeria virtual. Antes de falar alguma coisa da obra, você já se inscreveu? Se inscreve, vai, não custa nada. Zero, oito cento, totalmente de grátis. Graça, é de graça, eu preciso da sua graça, irmão, amigo, querido irmão, querido irmão. Eu preciso da sua graça. Você já é inscrito? Muito obrigado. Curte aí, compartilha com seus amigos. Se não ativou o sininho, ative o sininho. Agora, sem mais delongas, galeria virtual com a obra Fé Menina. Oi, vem comigo. Senhoras e senhores, damas e cavaleiros. E aí, galera, voltei como prometido agora. Minha voz e você, você e minha voz. Vamos pro que interessa, né, minha gente? Galeria virtual. Essa obra, então, vamos à legenda, Rafael I. Essa obra se chama Fé Menina. Foi produzida por Rafael Martins no ano de 2019. A técnica é mista, ou seja, misturada. Eu utilizei grafite sobre papel. Eu usei hidrográfica. Hidro significa água gráfica. Grafite é o canetinha, né, minha gente? Canetinha eu usei esferográfica. Caneta de escrever é essa normal, essas, né, que a gente usa no dia a dia na escola. Usei lápis de cor. Usei canetinha. Eu já tinha falado, né, lápis de cor, canetinha. E um pouquinho de giz pastel. Mas vamos lá, então. Falando um pouco sobre a obra. Claro que, primeiro, o interessante é observar. Ao observar, seria... Eu ficaria muito feliz e honrado se você interpretasse, se identificasse alguma coisa. Analisasse a imagem e falasse aí nos comentários. Gostou, não gostou? O que você viu? O que você sentiu? Não senti nada. Mas vamos lá. Para uma observação, primeiro, que é uma obra estranha, né, sai muito do figurativo. Tem elementos aí do figurativo. Elementos que lembram a realidade, como o braço, como a cabeça, a serpente, a flor. Mas eles estão misturados numa determinada desordem. Claro que eu me inspirei no movimento criado em 1924, em Paris, que é o Surrealismo. Que é esse movimento, né, um movimento que surgiu, então, em 1924, ali na França, é redigido por um poeta, um francês André Breton, ok? Mas a pintura surrealista, por incrível que pareça, ela ficou, na época, mais famosa do que a literatura. É uma visão mágica da realidade, a exaltação da irracionalidade, do imaginário, do subconsciente. É a volta ao mundo dos sonhos, em alguns casos, né, um fascínio até pelo ocultismo. É características marcantes deste movimento, desta corrente do surrealismo. Pode-se dizer que foi usado o método do automatismo psíquico. Olha, gente, eu falo bonito, né? Tem dica do orgulho para os matemáticos, os dicionários, e hoje para os psiquiatras, né? Ai, não me leva, não sou doido. Olha só, esse intuito, então, era que concretizava uma livre manifestação da imaginação, do inconsciente, sobretudo do sonho. Ver isso lembra sonho, algo real, não é verdade? O surrealismo, então, trabalha, introduz, o surrealismo introduziu várias técnicas, entre elas a fotomontagem, a colagem fotográfica, e permite o Rafael fazer essas doideiras, doideiras, doideiras. Pessoas, personagens de destaque desta corrente, deste movimento. Max Ernest, né? René Magritte, Juan Miró, Salvador Dalí. Eu gosto muito do surrealismo, gosto muito das obras do Magritte, do Miró, do Salvador Dalí, gosto muito. Me inspirou para chuchu. Claro que eu parti do corpo, é algo que eu gosto de dizer. Mas vamos, então, numa observação analítica, quantitativa. Vejo aí três braços, sendo um tirando uma selfie, o outro braço segurando uma borboleta, o outro braço forte segurando uma serpente. Neste único corpo, ele está tatuado, uma asa do lado da cobra, que será que é só uma tatuagem? Ou essa cobra, essa serpente está voando? Uma fênix ali, numa nádega da personagem. E embaixo da continuidade, o fogo, essa ave bonita, essa ave poética, que ressurge e depois que morre, ela renasce, ressuscita das cinzas. Olha que interessante, não é? Eu fiz uma rosa, mas uma rosa com uma afeição humana, com rosto. Lá em cima, um cogumelo, plantas, um cogumelo chorando uma lágrima. E essa lágrima é um olho. O fundo parece que ele está explodindo em bolinhas. Que interessante. Isso, eu falei os elementos. Um corpo, três braços, uma perna, uma borboleta, um cogumelo, um olho, uma flor, uma serpente, uma tatuagem de asa, uma tatuagem de fênicas e elementos que compõem esta fênix, que aparenta fogo, que é o que está a laranja, e a cauda, o que está um coraçãozinho aí. Mas para muitos podem ser uma menstruação, ou chamas, fogo. Mas eu usei várias técnicas. Claro que hoje em dia é um misto se trabalhar, utilizar várias técnicas em uma só obra. Na serpente, para dar o efeito de escama, eu não usei o efeito de escama convencional. Eu fiz uma técnica chamada textura. É a textura visual. Aquilo que aparenta, o que tem, né? E lembra muito até... Eu não só usei a textura gráfica, mas usei também o grafismo. Grafismo não, é grafite. Grafismo não é grafite de pintura, arte urbana, nem grafite, aquilo que a gente coloca na lapiseira. Não, não é isso. Esse grafismo que eu estou falando é um conjunto de linhas, traços, sem significados. Vários indígenas utilizam a questão da pegada de várias linhas, do grafismo. Em outras tribos e outras vibes também usa o grafismo. Várias linhas, signos, sem significado. Doideira, doideira. Bom, em vendo essa obra, o que mais você pode dizer? Fala, fala. Fala aí, vai. O que você sentiu? Não sentiu nada? Compartilhe com a gente. Espero que todos tenham gostado. Para vocês que já curtiu, já se inscreveu. Para você que já nos acompanha, meu muito obrigado. Para você que acompanhou até aqui agora, meu muito obrigado. A todos vocês, uma ótima semana. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho